O próximo lançamento é um minidrama, ok? É Shindou Teda, né? Não sei o significado disso. É lançado no dia 12 de agosto, é um minidrama chinês de 20 episódios de 10 minutos cada um, de romance e drama, ok? Vamos aqui prosseguir. Então, a gente tem o ator... Cadê aqui? A gente tem o ator Xie Yiu Bu, é isso? Yiu Bu, como o Lenzin Xi e a gente tem a Gu Jin Yu como a Xia Miao Miao. Nossa, Miao Miao é gato total, né? Miao Miao. Que nome é esse? Meu Deus do céu. Sinopse, olha o tamanho da sinopse, gente, absurdo, tecleia isso tudo. Para salvar a empresa, Xiaomiao, Miao Miao, ai, esse nome de gato. Filha adotiva do grupo foi forçada a se casar com Leng Xin Xin, o coxo presidente do grupo Leng. Gente, mais um drama de cadeirante. Já tivemos um minidrama aí de cadeirante, temos outro aqui. Só que esse aqui é moderninho, né? Aquele lá é de época, mas tá na moda também. Vamos ao trailer. Deixa eu montar aqui o desktop de novo. Vamos ver o trailerzinho. Mais um minidrama. Minidrama tá no monte, né, gente? Gente, eu não lembro de ter tanto minidrama assim antes. Eu podia não observar direito, né? Vai sabar. Eita, já começa bem. Na tapa. Todo minidrama é voltado para as treta, né, gente? É tapa na cara. Os minidramas da China são as novelas mexicanas, né? Eles colocam todo aquele lado prega deles para fora. Vocês já notaram? É muito engraçado. A Adrimar. Ah, eu tenho um, mas ele vai diminuir de espessura. Só funciona se tiver um meio apoiado para a cabeça. Vai diminuindo de espessura, né? E coloca o de lado. Se for na parte mais espessa, é ruim. Gente, eu detesto esse negócio, esse tropeceirinho de pescoço. Eu não consigo usar. Cristiane, boa noite, Cris. Tudo bem? O Trio Delícia, cada cena é um suspiro. Tanto homem bonito junto. Ai, gente, eu amei o drama do Trio Delícia. Quem não assistiu perdeu um drama maravilhoso. Não tem romance? Não. Tem, tem. Muito levinho, assim. Mas cada investigação... É tipo episódico, sabe? Eu me sentia vendo CSI mesmo. São vários casinhos para você fechar um caso maior. Cada episódio, cada caso que eles investigavam era uma coisa mais interessante que a outra. Fora que tem uns episódios que eu fiquei até... Eu sou meio medrosa. Eu já falei que eu sou obrigada a ver filme de terror para acompanhar o marido, mas eu não gosto. É... Primeiro, tá ficando vermelho é por causa da alergia, gente. Não liga, não. Mas... Como que eu ia falar? Ah, mas tem uns episódios que eu tive até um pouquinho de medinho. Tem uns episódios meio sinistos, com as criaturas lá. Tinha umas coisas que ele levava até meio vampiro. Gente, o drama foi muito, muito, muito bom. E, como diz aqui, né? A nossa querida Nadice. Nossa, só a Melinda desfilando para lá e para cá. Vamos lá. Eu não sei se você não me lembra. Eu não me lembro de mim. Eu não me lembro de mim. Mas eu não me lembro de mim. Mas eu não me lembro de mim. Você disse que o que você sabe? Você se tira uma... Uma espécie? Você vai me arrepender? Você vai me arrepender? Você vai me arrepender? Você vai me arrepender? Ah, eu não. Você já viu? Máscara, máscara. Deixa eu ver aqui os comentários. A Alessandra, a host de Sweet Games é muito linda também. Legal. Cleusa, boa noite. Bem-vinda. Pessoal, não esquece de deixar a curtida na live. Perdoa a voz também. Eu não sei se todo mundo sabe que está na live. Eu estou um pouco rouca ainda. Por isso que eu não fiz live ontem. Cat, eu nem tento mais diminuir a lista. Quando eu penso que estou conseguindo, ela vai lá para a múltipla... Se multiplica, né? Se multiplica de novo. Gente, é... A Ana estava falando que ela vai ignorar os dramas. Eu tenho dois aqui que eu não vou conseguir ignorar e ignorar que vai entrar na minha lista. Inclusive, um, a gente vai fazer... Eu estou olhando para trás para andar com a roda por causa que o meu cachorro está deitado aqui no chão, tá? Então, se eu olhar assim é para ver se não vai passar em cima dele. Tem um, inclusive, que a gente vai fazer a reação ao primeiro episódio na terça-feira, né? Daqui a pouco eu vou chegar lá. Vocês vão ver qual é. Né? Cristiane, tapa na cara e banheira. Minidrama é o auge. É o auge. Nossa, é o auge da breguiça, né, Cristiane? É o Lacorne da China. Bel, para mim o minidrama é um filme que ficou meio comprido e eles picoteiam em Transforma em Drama. Perfeita definição, Bel. Concordo com você. Total, real, oficial. Vamos lá. Será que é cadeirante mesmo? Já vi ele em pé algumas cenas aí, né? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Foi o máximo esse CSI chinês. Amanhã a gente vai reagir no último episódio, gente. E eu fiz uma aberturinha, lógico, meio CSI ali também. Tem que ter, né? Sempre tem uma homenagem. Gente, a última abertura do Anly ficou ótima, né? Do Piratas do Caribe. Tem gente que falou que a abertura estava melhor que o drama. Eu tenho que rir de vocês. Deixa eu ver aqui. Cat de noiva. Ele já vi que ela vai comer um pouco de amamaçou. Gente, eles gostam disso nos minidrama. Eles gostam dessa coisa do tapa, do beijo. Da mulher Maria do Carmo, sofredora. Sabe? É aquela coisa bem mexicana mesmo. Meio lacorne, né? Ih. Morreu. Só que não. Gente, esse negócio... Já é a segunda vez que ele aparece mascarado aqui no trailer. Ele é o taxidomasque. Quem conhece o Sailor Moon sabe quem é, né? Total taxidomasque. Será que ele fica se disfarçando quando ele anda? É isso? Todos estão se pondo, sabe? Mas ele é um cadeirante. Aí ele aparece andando com máscara. Ele se disfarça pra poder andar por aí. Ai, meu Deus do céu. O lançamento do tritão eu sabia que você ia querer ver. É, Ná. Você já adivinhou o que eu vou reagir na terça-feira. É o lançamento do meu tritão, do Alien Fan. Gente, eu tava pedindo, né? Pra ver um drama com ele de protagonista. Os deuses chineses atenderam o meu pedido. E saiu um drama com ele de protagonista. É lógico que eu vou ver, né? Eu fiquei apaixonada por ele lá no... A longa promessa, né? Ele roubou o meu coração e agora eu tenho que assistir os dramas do rapaz. Né? Não tem jeito. Alessandra. Meu pai viu a abertura de Anny e susto quando me viu na live. Ai, tomou um susto quando te viu na live. Ai, que legal. E sustou. Ai, que legal, Alessandra. Não, a abertura com o Jack Sparrow ficou maravilhosa. Sem dúvida. Só ele naquela pose ali, vindo assim de pirata. Ele é o máximo. Melhor pirata ever. Vamos lá. Tritão, pois é, Alessandra. Nosso tritão. Terminar aqui. Ih, já tava no final. Olha a tosse, olha a tosse. Tá aí o minidrama. Ok? Curtinho, gente. 20 episódios de 10 minutos cada um. Dá o quê? 2 horas? 2 horas, não. Não sei fazer essas contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, ah, não quero fazer contas, gente. Tô com a cabeça muito ruim. Façam contas aí pra mim. Quantas horas que dá? Ai, tô com a cabeça muito mal ainda, gente. Gripe é uma merda. Ai, peraí. Não, dá mais, né? Dá bem mais do que 2 horas, é isso? 3 horas e 30, ou poucos minutos, é isso? Sei lá. Já nem sei mais. Gente, não quero fazer contas. Eu sou péssima. Eu sou de humana. Eu sempre falo isso. Tainá, eu queria perguntar se a Yangzi pôs botox na cara, que às vezes ela não passa emoção. Ao que eu saiba, Tainá. Não acho que a Yangzi tenha colocado botox na cara. Até porque ela é muito nova ainda, nem precisa disso, sabe? Eu não acredito que elas tenham feito isso, não. Os procedimentos estéticos do Oriente, de forma geral, geralmente eles preferem fazer cirurgia mesmo, né? Do que tentar essas coisas que prendem o rosto, né? Mas eu não acho que a cara dela... Assim, ela tinha o rosto mais cheinho, mas é uma coisa que você consegue mudar emagrecendo. Ela emagreceu muito. Eu não acho que ela tenha mexido no rosto, não que me dê essa impressão. É, Lu, Maíra, boa noite. Já estava fazendo falta. Boa noite, meninas. Obrigado, Lu. Obrigado. Ah, Lu, parceleira aí, né? Vocês ficam todas felizes. Comecei hoje esse do Tritão, Izzy. Então, terça-feira nós vamos assistir ao primeiro episódio do Tritão. Então, gente, falei desse lançamento aí, o mini-drama. Minha Sokoni, não me lê.